Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí sobre o caso de Paulinha, sobre a herança, gente. Tem mais herdeiros aí, mas antes de eu falar sobre o assunto, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscrevam, deixa o seu like e vem somar com a gente, vem fazer parte aqui do canal Babados do YouTube com Tati Ferreira. Então, vamos lá para o assunto, gente. Como todo mundo sabe, né? Tá tudo muito quieto aí, né? Mãe de Paulinha, familiares, praticamente todo mundo aí, né? Pelo fato de Paulinha não ter filho, está na briga, na disputa da herança, tá? É, Clevinho, né? Casado aí com Paulinha, que morava com Paulinha e seu pai, ele tem os direitos dele, sim. Porém, Marlos também tem os seus direitos. Por quê, gente? Marlos e Paulinha conquistaram bens juntos, eles se separaram, mas continuaram aí com os bens, eles não fiz a repartição, eles não venderam, tá? É, Paulinha, ela nunca foi de falar muito da mãe, né? A mãe dela nunca apareceu, ela nunca ficou gravando muita coisa com a mãe, por quê, gente? Quem criou Paulinha não foi a mãe, foi a avó, né? A mãe do pai aí de Paulinha, né? E todo mundo tá muito bravo porque a mãe dela quer brigar pela herança C, ela nem cuidou aí de Paulinha, tá? Paulinha não falava muito dela, não tinha muito aquela convivência, assim, sabe? E a Paulinha cuidava, assim, do pai, Clevinho ajudava Paulinha com o pai, Clevinho, que, né? Viveu muito tempo, um tempão aí com Paulinha depois de Marlos, gente. E aí, tem essa questão, eles esqueceram, né? Que ela foi casada com Marlos e teve e conquistou bens com Marlos, tá, gente? E, de fato, tem o Clevinho falando que ele e o Marlos conversa muito, né? Conversava muito que ele tem casas, né? Tem casas e eles têm negócios junto, né? Paulinha e Marlos tinham negócios junto e, como tem coisas, assim, tipo arrumar uma luz, arrumar alguma coisa de casa, assim, é mais assunto de homem, então esses assuntos, quem tratava era Marlos e Clevinho, gente, né? Então, gente, sempre teve um vínculo, sabe? De amizade, amor e amizade entre Paulinha e Marlos, tá? Então, não adianta aí, o pessoal fala assim, ah, a mãe tem direito, a mãe tem isso, tem aquilo. Gente, como assim? Se ela viveu com outras pessoas, ela teve bens com outras pessoas, né? Ela adquiriu coisas com Marlos e adquiriu coisas com Clevinho. Então, no caso, gente, os dois aí, né, se tornam herdeiros, porque o Marlos tem a parte dele também, né? E tenho certeza aí que o Clevinho, né, vai dar a parte que é do Marlos. Ele não veio, o Marlos ainda não veio falar sobre isso, né, gente? Porque o que eu vi no Marlos e no Clevinho, que a preocupação deles é a dor, né? Aí a perda de Paulinha, eles não estão preocupados com herança, igual a mãe de Paulinha, gente, que deixou de ir aí, né, de ficar no velório da filha, pra entrar na casa, atrás de papelada, documentos aí, pra poder, né, pegar a... entrar na justiça com direitos, né? Então, por que só agora, né, que ela tá preocupada e só por que só agora ela apareceu? Que coisa, né, gente? É duro que tá a família inteira querendo a herança, porque se torna pais e irmãos herdeiros, mas no caso de Paulinha, ela foi casada com o Marlos, com o Clevinho, ela tinha bem, ela tem, né, ela não tinha, ela tem bens com o Marlos e o Marlos tem o direito dele e Clevinho também tem o direito dele. Aí, no que vai terminar isso, gente? A gente não sabe, né? Mas, o que vocês acham disso? Pra vocês verem que, além de um grande amor, né, que um dia teve aí, tem até hoje, mas vamos respeitar aí o Clevinho, né, gente? Como amigos, eles ainda continuaram com negócios juntos, não desfizeram das coisas que eles conquistaram juntos, né? Que coisa pra vocês verem, gente, que quando as pessoas têm um coração puro, tem, né? Então, é isso aí, esse é meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixo a opinião de vocês, tá? Aí, nos comentários, comentem bastante, compartilhem meu vídeo, gente. Vamos chegar a 10 mil? Vamos? Chegar a 10 mil inscritos? Então, compartilha, pede pros seus amigos, se inscrever aqui no canal de Tati Ferreira. Gente, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Beijos, ui, tchau, tchau! Fiquem todos com Deus! Tchau, tchau!